E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jenner, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhes trago pra vocês aqui um vídeo especial que eu não tava pretendendo gravar, porque vai sair uma crítica do Chunk, né, o boneco assassino, novo filme. Mas enfim, saiu, meu Deus do céu, aí há uns dois dias atrás e sem, eu só consegui fazer esse vídeo hoje, então me desculpa, tá bom? Mas é assim que a vida tá ocorrida e a gente vai fazer esse vídeo hoje. A confirmação que teremos um Matrix 4. E eu como um grandiosíssimo fã de Matrix, estou aqui pra falar, especular um pouquinho de como pode ser esse filme. Meu Deus do céu, que notícia é essa? E eu tô maluco? E a internet virou um alvoroço? Porque Matrix, o primeiro filme de 1999, é uma das melhores coisas que os cinemas já produziu. Principalmente no gênero aí de cyberpunk e de cultura pop, revolucionando então a tecnologia da época, inclusive nas artes cinematográficas, tá ligado? Matrix é um dos motivos de eu gostar tanto de cinema. Assim como Ghost in the Shell, que basicamente é uma inspiração do outro, né, e eu gosto bastante dos dois. Matrix, cara, mudou minha vida em questão de cinema. Ah, Matrix mudou sua vida, em que sentido? Porque foi Matrix que fez eu estudar cinema, que fez eu gostar de outros filmes, de... Bom, enfim, né? Basicamente o que eu faço hoje é referência de Ghost in the Shell e Matrix. E não é à toa que o meu gênero favorito é a ficção científica e o cyberpunk, né, ao qual os dois filmes fazem parte, tá ligado? O dois e o três foram lançados ali, né, com diferença de seis meses, se não me engano, eles foram gravados juntos na época e muita gente não gostou das continuações. Eu gosto bastante, eles podem ser megalomaníacos demais, eu sei, eles podem ter seus defeitos, eu também sei disso. A galera esperava uma outra coisa na história, mas em questão de conteúdo, filosofia pra esse mundo de Matrix, eu acho extremamente relevante, tá ligado? Mas de fato, nem se compara ao primeiro filme que é perfeito, na minha modesta opinião. E assim, spoilers agora do terceiro filme de Matrix, então se você não assistiu, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo da vida? Mas, eles confirmaram a volta de dois atores principais que, assim, que morreram no filme. Já era, acabou, então o que que eles vão fazer? Qual que vai ser essa nova história? Ninguém sabe. É basicamente isso. Mas eles confirmaram o retorno de Keanu fucking Reeves, né? Depois desse anos aí incrível que ele tá tendo, dessa Keanu Reeves mania, tá ligado? Que caralho, que absurdo que a carreira desse cara virou, né? Nos últimos anos. É jogo, é filme, é John Wick e agora Matrix novamente. Que absurdo, é que fantástico e eu tô... E confirmaram também o retorno da Carrie Annie Moss, que faz a Trinity, na triologia original. E, assim, ela morreu. E o Keanu Reeves também, na teoria, tá ligado? Pra quem não lembra, ela morre lá na nave e tal, no mundo das máquinas, inclusive. E Zion tá sendo atacado, o Keanu Reeves lá, o Neo tá em Matrix lutando com o agente Smith. As máquinas e o Keanu Reeves fazem um acordo falando assim, a gente vai parar de atacar Zion se você ajudar a gente a derrotar esse vírus dentro da Matrix, que é o agente Smith, né? E aí eles fazem um acordo, uma trégua ali. Mas, enquanto isso, as máquinas estão quase destruindo Zion. O mundo tá acabando nos dois lados, tanto na Matrix quanto no mundo real. E aí, o Neo derrota o agente Smith, derrotando assim o vírus. E selando um acordo aí, uma trégua temporária, pelo menos, que a gente saiba, né? O que eles falam no final do filme, entre máquinas e humano. E, enfim, é meio que um acordo que é fechado no último filme. Fechando também com a morte do nosso querido Neo e também da Trinity. O Neo fica em aberto ali se ele pode ter sobrevivido em um plano diferente da Matrix, se tornando assim, talvez, meio homem, meio máquina, tá ligado? O que é, inclusive, interessantíssimo. Porque a ideia da Matrix rebutar, tá ligado? Que deveria acontecer, não poderia ser feito por conta do agente Smith no final lá. Porque ele era um vírus, ele tava fodendo a Matrix. E as máquinas e os humanos chegaram a esse acordo. E aí, vamos falar por quê, como, qual vai ser o contexto dessa história nova, né, cara? Porque, assim, eles vão trazer a Trinity de volta dos mortos? Na teoria, o corpo da Trinity tá lá, junto das máquinas, né? Eles podem pegar a Trinity, tá ligado? De algum jeito, o corpo, reviver. O problema é como esse corpo teria envelhecido, né? Mas tudo bem. E ou trazer ela pra dentro da realidade cibernética da parada, da realidade virtual da parada, como um simples avatar, um pouco mais velho, pra lembrar o Neo de algumas coisas, talvez, não sei. Ou ele criar ela na imaginação dele, se ele tiver controle sobre a Matrix, de algum nível, tá ligado? Ou se ele vai tá numa nova dimensão. Enfim, Matrix é confuso, sempre foi. Inclusive, era muito, muito revolucionário. E extremamente difícil entender Matrix, porque pegava conceitos de muita coisa, tá ligado? Pegava conceitos de livro, pegava conceito de outros filmes, pegava conceito da tecnologia, do cyberpunk. E conceito de uma realidade dentro de outra realidade, que antigamente era muito difícil de entender. Os computadores ainda eram novidade pra maioria das pessoas, tá ligado? Mas hoje, o mundo mudou. Tá ligado? O mundo mudou no sentido que a gente, o computador, quase... A diferença não existe, assim. Principalmente com o nosso aparelho celular, né? E principalmente essa parada de existir um você ou um avatar seu no mundo online, nesse novo mundo, nessa Matrix, digamos assim, é a coisa mais comum que tem hoje em dia, com perfis de redes sociais, com jogos online e coisa do tipo, né? Você não é a mesma pessoa que você é na vida real e na sua vida online, tá ligado? Então, isso já é muito mais aceitável hoje em dia. Você consegue entender mais o conceito da Matrix. Talvez a filosofia de Matrix ainda seja extremamente relevante e importante, por conta que ela é fundamental e é feita desde a época da Grécia Antiga ou até antes, tá ligado? Mas, trazendo pra modernidade ou pós-modernidade que a gente vive, sei lá, que mundo que é esse, não é mesmo? A gente tem um conceito que pode ser ampliado pela Lana Wachowski, que também foi confirmada o retorno, né? Na época, os Wachowski, hoje as irmãs Wachowski, estão confirmadas nesse retorno. Na verdade, só a Lana, né? A Lily não foi confirmada em nada. O roteiro que vai ser co-roteirizado pela primeira vez, tá ligado? E vai ter a direção da Lily, da Lana, desculpa, o Wachowski. Então, assim, como isso vai acontecer? Vai ser a primeira vez que ela vai dirigir alguma coisa sozinha. Se não me engano, ela dirigiu algumas coisas de Sense8 também, a série das duas, sozinha. E vai ser bem interessante e complicado, cara, porque pode ser uma merda, pode ser uma bosta. Mas também é uma grande chance de redenção da franquia, que muita gente não gostou, enfim. Agora, o que a Lana Wachowski vai inventar é um grande mistério, cara, porque é difícil trazer isso de volta, né? Mas, ao mesmo tempo, é mais fácil explicar os conceitos, como eu tinha dito, da Matrix antiga, daquele mundo. E agora, aprofundar isso num mundo hoje em que as fake news, né? Onde a realidade da internet é muito discutida, a verdadeira face das pessoas, a verdade da notícia, a vericidade das coisas, das informações. Cara, isso pode ser maravilhosamente trabalhado por essa diretora fantástica e pelos roteiristas convidados aqui também pro projeto. Muita coisa tá assim, ó, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente sabe que começam já as produções no começo do ano que vem. Então, final de 2001, 2022, talvez, 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 não sei, a gente já veja esse filme. E eu tô empolgado para a caceta 3000 e eu espero que você também esteja, porque olha assim, Matrix, cara. Pode não ser a coisa mais relevante de hoje em dia, mas quando ele lançou, é assim, no mínimo ficou uns 10 anos das pessoas que amaram a história, ou que não entenderam porra nenhuma do que tava acontecendo, falando sobre o filme, falando sobre teorias nos fóruns, nos sites e coisa do tipo. Era um absurdo. Matrix tem potencial, sim, pra virar uma nova franquia ou trazer, pelo menos, esse gênero de volta ativa com mais força. A gente teve ali o Blade Runner derrapando nas bilheterias, apesar de ser um excelente filme, né, o 2049. Mas eu gostaria muito de ver esse gênero, principalmente da ficção científica com o cyberpunk, sendo relevante hoje em dia. E, quem sabe, aqueles rumores de Michael B. Jordan, porque ele poderia ser o novo Neil e não sei o quê, que ele traga um cara tão grande quanto o próprio Michael B. Jordan pra trazer a franquia aí pra galera nova mesmo, pra galera se interessar e procurar coisas sobre, cara. Seria fantástico. E, quem sabe, mais desenhos, por exemplo, de Animatrix também seria nada mal. E, assim, a gente não teve nenhuma confirmação do Lawrence Fishburne, se ele vai estar, se ele não estará no filme. Ele, pra quem não lembra, ele é o Morpheus, né, cara? Então, assim, e ele foi o único que sobreviveu no final, né, dos três ali. Foi o único que sobreviveu ao final do filme, né, da trilogia original. Então, assim, poderia trazer ele de volta? Ou ele poderia ter morrido? Quem sabe o Michael B. Jordan, inclusive, poderia ser filho dele? Ou ele seria um novo Neil? Enfim, é muita coisa louca. A gente tem que ver como elas vão conseguir encaixar, o que vai desencadear a necessidade de trazer esses personagens de volta dentro do contexto da Matrix. Matrix é sempre um mundo que pode ser expandido. Inclusive, muita gente reclamou disso na época quando os outros dois foram lançados. Ele pode ser muito expandido pra muitas histórias diferentes, porque, mano, tecnologia, é um mundo virtual, tudo pode ser criado, tá ligado? Mas, dando continuidade, não fazendo um reboot, e fazendo uma espécie ali de soft reboot também, como os filmes, né, que estão resgatando esses outros filmes antigos e estão fazendo hoje em dia, seria talvez uma maneira de dar continuidade a essa história. Tudo bem que sempre quando se fala de Matrix, se esperam as melhores coisas já feitas, principalmente em questão de tecnologia e piração na nossa cabeça aqui, pra gente ficar maluco pensando absurdamente por vários meses ou talvez anos, né? Então, eu tô empolgado, eu falei pra caceta, e, meu Deus do céu, eu não sei o que esperar desse filme, mas tá aí a notícia, tá aí o meu vídeo. Comenta aí o que você espera do novo Matrix. Você queria que as irmãs, as duas, dirigissem o novo, não só a Lana Wachowski. O que aconteceu com a Lila? Elas são brigadas, elas não estão. Eu tô louco pra ela que ela volte também, pra que o Morpheus volte, e que seja o maior filme de todos os tempos, e que dê dinheiro, não é mesmo? Porque a trilogia original deu 1.6 bilhão pra Warner e é considerada uma das maiores franquias do cinema, principalmente pela sua relevância e importância pra indústria, né? Ah, caralho, eu tô empolgado, né? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui nesse momento, Facebook, Twitter e Instagram. Nossa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar meia, pra gente ficar legal, pra vocês ficarem sabendo coisas, novidades desse canal lindo e maravilhoso. E no mais, um beijo da bunda, até a próxima, e compartilha, e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri